Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu topsole para a true spin, ela é topsole. O último vídeo de dica de manobra foi o topsole para a back savanna e nesse vídeo eu falei para vocês que claro, você tem que ter a manha do topsole. Então eu vou deixar aqui no card de novo o vídeo de dica de manobra de topsole. No último vídeo de dica de manobra eu ensinei para você o topsole para a back savanna, eu falei para esse pé ficar e esse passar por trás. Já o topsole para a true spin topsole, esse pé do topside ele vai ficar de pud para te mirar e aí você vai sentar esse. Então são duas dicas essenciais, você vai ter que dar o topsole, mirar esse pé de pud para depois mirar esse. Olha só, topsole, mirou o pé de pud, dobrou esse. E aí a segunda dica essencial é, tá de topsole, mirou o pé de pud, na hora que for descer esse, flexionar o joelho de kiko e acompanhar o giro. Essa troca já é mais difícil, não é uma troca tão simples, então se você vai fazer ela, você já patina um bom tempo e vai entender que essas duas dicas é o principal. Topsole, pé de pud, desce o outro e joga todo o giro. E aí você vai ter que praticar, começar a tentar pular e encaixar e fazer na manha. Topsole, pud, ó. Mesmo que você faça errado, não tem problema, pratique várias vezes. Topsole, pud e senta o pé. Estou encaixando errado, mas eu estou praticando, você vai encaixar errado várias vezes. O importante é você praticar. Ó, vou fazer um certo, um pouco na manha. Topsole, pé de pud, giro o corpo. Ó, giro o corpo todo. Você vai até sair de fake. E aí, é como esse aí, mais um pouco rápido. Pode pegar do meio do caixote. Sair de frente, porque faltou giro. E é isso. Vamos recapitular. Topsole, pé de pud, desce o outro. Esse pé de pud que eu estou pedindo para vocês, é para você não ir de uma vez para o Truspin Topsole, só contando com esse pé. Porque se não encaixar, é tombo na certa. Então, para essa troca, as duas maiores dicas são, mirar o pé de pud antes e depois jogar todo o giro. E claro, você tem que saber o Topsole. Não necessariamente você precisar saber já dar o Truspin Lep Topsole. Muita gente aprende Topsole para Truspin Lep Topsole e depois aprende o Truspin Lep Topsole pulando de vez. Então é isso. Vou mandar aqui para vocês um Topsole para Truspin Lep Topsole. De prima. No Topsole para Vex Savana eu demorei. De prima. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street. Esse vídeo era para estar saindo sexta-feira, ontem, mas está saindo hoje, sábado, que amanhã já é véspera de Natal, domingão. Então eu quero desejar a todos um Feliz Natal. E semana que vem o canal vai voltar à sua normalidade. Vídeos de terça às 10 da manhã e vídeos de sexta às 10 da manhã. Até o próximo vídeo. No Topsole, você vai mudar primeiro o pé de trás. Você vai pôr ele como se fosse de PUD. E aí... Ô, Pitoco. Pitoco. No último vídeo...